Você sabe dizer tudo o que vem das árvores? Delas vem o papel do seu livro preferido, o cartão que você escreve para sua avó, a caixa do cereal que você come no café da manhã, a embalagem dos remédios, os produtos de higiene da sua casa, como papel higiênico e guardanapos, os canudos e copos de papel que não poluem o meio ambiente e em várias outras coisas. A Suzana é uma empresa do Brasil que faz tudo isso e muito mais. Tudo que ela faz e vende chega em mais de 80 países pelo mundo. Mas você sabe como esses produtos são feitos? Tudo começa com mudas de eucalipto, uma árvore que veio da Austrália há muito tempo. Elas são plantadas pela Suzano em grandes fazendas, cultivadas para crescerem assim como também é feito com o milho, café, alface e outros vegetais. Quando essas plantações crescem, ficam prontas para a colheita. O eucalipto é colhido por pessoas que no mesmo lugar plantam novas árvores, de novo e de novo e de novo. A madeira é colhida e transportada até as fábricas da Suzano por todo o Brasil. Nelas, a madeira é cortada em pedacinhos que são cozidos. Para que sejam transformados em celulose, é a partir dela que se faz todos os tipos de papel e muitos outros produtos que usamos em nosso dia a dia. A Suzano também cuida de uma grande área de florestas conservadas, que não são usadas para a fabricação da celulose. A gente já sabe que as florestas são muito importantes para toda a vida no nosso planeta. Elas capturam o carbono, evitando o aquecimento global. Elas também preservam os milhões de tipos de animais e plantas que vivem na Terra. Na Suzano, trabalham cientistas que pesquisam todos os dias outras coisas em que as árvores também podem se transformar. Você sabia que delas também dá para fazer roupas e combustíveis mais sustentáveis do que usamos hoje em dia? Isso é ótimo, porque tudo o que a Suzano faz é renovável. Dá para reciclar e, muitas vezes, substituir coisas feitas com materiais que poluem a natureza e que um dia podem acabar. Por isso, renove seu olhar sobre as árvores. Para a Suzano, elas são nossa passagem para um futuro melhor. Para a Suzano, eu acho que talvez não tenha necessidade de ser a prof08.